Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGOnet. Pessoal, fiquei uma semana sumida aí, cara. Tomei um strike aí no YouTube por conta de um vídeo de cassino antigo lá, cara. E então, tive que uma semana sem postar, mas estamos aí, brindezão, estão sendo entregues aí, gift card, skins aí sendo restocadas, porém ainda tem skin aí disponível. Só fazer o formulário, você recebe praticamente no mesmo dia aí, se for gift card, pix, beleza? Então, pessoal, estamos hoje aqui com 4 mil dólares. Cara, eu senti no site um pouco lagado, não sei porquê, velho. Sinceramente, não sei porquê, está um pouco lagado, mas vamos lá, vamos abrir aqui. Mano, chegou aqui a nova era do CS, né? CS2, está chegando aqui evento. São várias caixinhas, vou clicar em participar aqui. E é um novo, é um passe de batalha. Legal, passe de ouro, vamos comprar aqui. Aquele passe bem top que sempre chega aí. Duplicado, caixa grátis, skin brinde, esse duplicado é muito legal, estilo de boleta. Tem muita coisa aqui, cara. Interessante, eu gosto bastante desse sistema de passe, acho melhor que o sistema de evento tipo do pirata lá. Acho que esse daqui é bem mais fácil de você tirar um profit nesse tipo de evento aqui, beleza? Mano, temos 4 mil dólares, muito saldo aqui, velho. Mano, vamos fazer o seguinte então, vamos meter o louco hoje aí. 4 mil dólares, vamos voltar daquele jeito, vamos abrir caixinha de faca. Cadê caixinha de faca daqui, velho? As caixas mudaram meio que de lugar, hein? É, caixinha de faca aqui, ó. Caixinha de faca, Bitcoin, New Can Knife, M4-1S, 10 caixinhas de faca, bora lá, sem muita enrolação. Vamos ver o que vem pra gente aí. Cara, esse pá deu muito ruim, cara. Nossa senhora, deu muito ruim. Nossa, perdi metade. Gastando 3.800. Nossa, lembrando, aqui no César Gonete, se você vem aqui com o código pombo, além de ganhar um brindezão garantido, você ainda ganha aqui, ó, depostar aí 40%. Se você usa 1.000 dólares, você ganha 400, se você depositasse 3.000, teria 4.200, se você depositasse 2.500, aí você teria 3.500. Cara, a gente começou com 4.000, ele chegava com 3.800. Seria mais ou menos ali uns 2.700 pra ter o que a gente abriu. Mais ou menos isso. Então foi um prejuízo grande. Mais de 1.000 dólares de prejuízo. Foi ruim, foi ruim pra caramba. Vamos abrir Bitcoin. Não gosto dessa caixa de faca, sendo sincero pra vocês, eu sempre falo, tem muito saldo, gasto em abrindo várias caixas mais baratas, upgrade, nunca vai direto nessa caixa de faca, eu não gosto dela, não acho ela uma caixa boa. Tem outras caixas muito melhores no site. Ó, aqui deu 280, veio o Profit, beleza. Vamos ver aqui. 230, é, tirando o bônus foi Profit, se paga. Vamos lá, vamos mais aí, vamos mais aí, vamos ver. O que vem agora? Hum, Code Red, Phantom, Disruptor, não, agora foi prejuízo, beleza. O modo rápido. Não tá legal, cara, tivemos bastante azar aí nesses, nessa abertura, hein, velho. Tamo com... Deixa eu ver aqui, espera carregar o site, tá bem lagadinho hoje, não sei porquê. Tem bastante gente, 1700 pessoas. Demo bastante azar, e eu vou riscar mais, pessoal. Vou riscar mais. Aqui praticamente a gente teria que a gente fosse depositar aqui, ó, 2700. A gente começou com 4 e pouco, é. Tamo no prejuízo aqui, tamo no prejuízo. Vamos com o bônus, tirando o bônus, daria um prejuízo aqui. Vamos ver aí, mano. Vamos tentar aí tirar alguma coisa top hoje aqui, velho. Vamos por tudo ou nada. Vamos por tudo ou nada, então eu vou fazer o seguinte. Vamos abrir 20 caixas dessa daqui. 1500 dólares, fine de ice. Beleza, veio o quê? Uma faca, duas facas, 870, deu o profit, beleza. Vamos abrir de novo. Eu sempre digo, deu o profit e muda de caixa, mas eu nunca sigo minha cal. Vamos ver se não sigo minha cal hoje vai dar bom. Duas facas de novo, mas não sei se se paga não, velho. 370, tá. É, pagou duas vezes, velho. Terceira. Uma M9 dessa daqui, uma carambite, uma butterfly, isso é lindo, insano, hein. Eita, não veio faca nenhuma. Veio uma faca, deu ruim. É, agora ele perdeu no transdólar. É. Deixa eu pensar aqui, vamos ver. Cara, vamos abrir umas meningues, velho. Umas crazy meningues aqui. Bora, abrir 300 dólares essa caixinha aqui. Na verdade, mano, se eu vou ganhar um in-alpe, cara. Quanto está um in-alpe, velho? Eu vou tentar no que é um pouco mais safe. Ela vem bastante, essa alpe. Tá com 813, é. 0,30 é uma porcentagem bem baixa, mas... Querendo ou não, pelo valor que ela é, o valor da caixa compensa. Ela costuma vir bastante essa alpe aqui. Muita gente profitando já, e profitando nessa caixa. Eu já profitei muito também. Vamos ver aí, né. Mais 10. Podia vir, acho que hoje não é o dia, hein, velho. Veio uma, beleza. Humilde, mano. Humilde, veio uma. Cara, essa daqui salva muito essa caixa, pessoal. Eu gosto muito dessa caixa, na moral, velho. Tem inscrito também que profita muito nela aí. Certeza que ama essa caixa aí. Cara, temos 100 dólares. Tem chance de vir mais uma. Já pensou, mano? Seria insano. Seria uma recuperada top. Vamos ver. Mais uma. Não é difícil. Mas quem sabe. Bora lá, bora lá. O segredo, pelo jeito, é modo lento. Modo rápido não veio. Modo lento foi lá e veio. Mas veio dois seguidos, olha aí. Bora. Vamos ver... Ela é de 5, será? Veio o lento de 5, veio o puro. Boa, boa, velho. Boa, cara. Não posso gritar, tá muito cedo, pessoal. Mano, 14 dólares. Será que vem mais uma antes de 3? Não é possível. Nossa, zeraria o site, cara. Mano, temos 3.4 dólares. Uma M4, já pensou? Umazinha? Uma M4, é... Temos 22 bônus points. Vamos gastar ali. 22 bônus points. Uma bônus 15 modo rápido. Uma White Shouch. É, 20 dólares. Vamos vender ela. 20 dólares, a gente vai abrir aqui em... Deixa eu pensar. 5, 7 collection. Bora 5. É, não foi a dessa vez. 3 modo rápido? É, pessoal. Cara, estamos saindo daqui com quanto, velho? Deixa eu carregar aí. Está meio lento a minha internet ou site, sei lá. Eu achei o meu PC. Estamos saindo hoje com... É muito esquina inventada, cara. Minha internet está meio lenta, meu site. Estamos saindo daqui com 3.700, cara. Ó, se você chegar aqui, depositar aqui, ó. Código pombo. 3, 700, você teria 5 e 100. Mais do que a gente começou. 3, 200 aí. Seria mais ou menos o que a gente começou. Então, saímos no Profit ainda, mano. A Winup recupera muito. Essa caixa é muito boa. Estamos aí. Estamos de volta, pessoal. Sorteios aí no Discord. Lembrando, esse vídeo tem o sorteio ativo lá no Discord. Beleza? É isso, então. Valeu. Bora lá para o Discord participar do sorteio. É nóis. Fui. Fui.